Olá pra você cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do mundo! Hoje eu tenho um presente pra você. Eu vou apresentar um passo a passo de um corte chanel, um chanel curto com a nuca amostra. Ela quer um cabelo bem curto, na verdade, que fique com a orelha descoberta. Ok? Então dá uma olhada nesse passo a passo. Eu vou apresentar um passo a passo a passo. Eu vou apresentar um passo a passo. Esses dias eu estava fazendo um corte assim, e um profissional falou assim, você está usando a tesoura desdentada? Na verdade, é a tesoura dentada, ok? Porque ela tem dentinhos, não desdentada. Certo? Aqui eu estou criando mais leveza pra dar um melhor encaixe, depois quando todo esse cabelo ele formar o chanel por cima aqui da nuca inferior. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Perceba que aqui eu deixei um pouco menos de um centímetro, um pouco maior do que o corte que foi estabelecido na nuca inferior. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto